Bom dia pessoal, dia amanheceu aqui na beira do rio Pessoal saindo pra ir pescar com o naré Molecada nossa também já saiu nessas beiradas de rio pra ver se pega um Vamos fazer um café ali, agora nós estamos acampados Os acampamentos é ali, aqui é a estradinha que nós sobe pra ir embora Lugar top no mundo, e o rio encheu e olha a água onde está Quase chegando no acampamento, em volta tudo Hoje amanheceu uma serração terrível, isso aí depois das árvores que vocês estão vendo aí é a serração Lá naquele escuro lá é outra mata que tem E aí é o riozão, é de uns 5km de largura mais ou menos Pessoal já que amanheceu o dia mesmo, a água está bem ali pertinho A mulher já vai fazer um café, top no mundo pra nós tomar um cafezinho Vocês não sabem quanto que é bom você acordar cedo, acender um fogo desse, tacar uma chapa velha de fogão dessa em cima Olha que tranjeitado, o rio é bem aí E o peixe está pulando na beirada E os peixes estão batendo no meio desse mato aí, vocês tem uma ideia Daí pra lá tudo já é rio E lá é a serração, naquele branco lá pra frente é o rio, mas não dá pra vocês ver Depois eu vou fazer outro vídeo mostrando mais legal pra vocês Acordou cedo tem que ter um cafezinho Samuel tá aqui, na barraca ainda Não é perica? Vem da bom dia Olha aí, no mato a molecada pula cedo também Pensa que é... Agora é o que? 5 e pouco Já tem gente desencarretando o barco já pra ir pro pescado com naré Solzão vem apontando a cara lá, Siriema cantando, não sei se dá pra você escutar E o café velho tá descendo dentro dessa garrafa aí pra nós tomar aí Dá um pulo em casa e tira leite Pensa que é fácil? Vida do Vidal não é só tomar cachaça e acampamento não Agora tem que dar um pulo lá em casa, tira leite e voltar É quem escolheu essa vida não pode reclamar não Estamos na beirinha do rio, um lugar top no mundo Vamos fazer umas boias cabeceiras hoje aqui Vocês acompanham o vídeo Vamos ver se nós pegamos um tucunaré ou dois aí Pra nós fazer um tal de ceviche aí que o povo gosta Vamos assar uma cabeça de porca aqui nesse fogão além aqui Que vocês vão ver o trem no 12 Perica, dá um oi pro povo E é tudo no improviso mesmo, não tem como você trazer mesa nem muita coisa não Porque a carretinha é pequena A barracaiada tá tudo aqui atrás Pra cá você rodando aqui é mato Pra dentro aí a Siriema tá cantando Coloquemos lenha aqui debaixo da lona As barracaiada reta, tudo aí no 12 embaixo da lona E tá tudo no jeito, ó Maravilha Trem chique no último Companha nosso dia aí que nós vamos tomar esse café e vamos meter marcha